Olá pessoal, são todos muito bem-vindos ao Sega Saturn no Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniatti Meus amigos, vamos bater um papo a respeito do hardware do Sega Saturn Todo mundo sabe que é bem complexo Até hoje as pessoas têm uma dificuldade de criar jogos em 3D para o Sega Saturn Falo isso, mas no caso dos fãs Embora os fãs tenham feito aí uns trabalhos muito interessantes Portando jogos para o Sega Saturn, criando novos jogos Seja 3D, 2D, enfim Mas o baixo papo que eu quero ter aqui com vocês É sobre, será que o Sega Saturn foi explorado a fundo? Eu tenho lá minhas dúvidas A princípio o Sega Saturn foi pensado para ser um console mais dedicado ao 2D Com algumas características em 3D Mas depois que a Sega viu o projeto Playstation que iria ser focado mais no 3D Eles resolveram incluir mais processadores Para tentar tirar proveito ali das questões do 3D Eles não quiseram, vamos dizer assim Voltar tudo de novo, resetar, enfim Seria no caso ter ali um projeto que já estava praticamente pronto Mas acrescentando ali mais características E assim, o console é um leão em jaulado Difícil de domar É um leão difícil de domar Embora quando as empresas conseguiam realizar grandes jogos em 3D Para o Sega Saturn Nossa, a gente ficava assim, tipo, impressionado O Sega Saturn é um exemplo disso Nights in the Dream, Burned Rangers Outros jogos em 3D do Sega Saturn Se eu citar aqui eu vou levar Praticamente assim, uma hora de vídeo Bom, mas assim, será que ele foi explorado a fundo? Na minha opinião Ele não foi explorado a fundo Por causa da complexidade do console A complexidade de se criar jogos 3D para o Sega Saturn Mediante aos processadores A 8 processadores As características de um com o outro Um tem que casar com o outro Um tem que extrair uma característica do VDP1, VDP2 Mas aquela coisa, nossa É uma salada mista, de fato É uma coisa meio louca Totalmente louca Que a Sega foi pensar Quando acrescentou os processadores Para que o Sega Saturn Tivesse uma característica de um console 3D A ponto de brigar com o Playstation Mas, mesmo assim É um console poderoso, é claro Até muitas pessoas dizem que ele é mais poderoso que o Playstation Porque o Playstation ele é bem simples Para se programar Ótimas características do Playstation É claro Na questão da programação De entregar Na época Na época Bons jogos em 2D Bons jogos em 3D E isso foi Nossa Uma avalanche para o mundo dos games O console do Playstation Foi algo assim Extraordinário para a época Primeiro lugar nos Estados Unidos Opa É Japão E etc Foi um fenômeno Isso não há como negar Deixando o Sega Saturn para trás Deixando o Nintendo 64 para trás A Sony veio com seu aporte financeiro Assim Uma titã Uma titã Então Tinha muita bala na agulha E aí Acabou praticamente tomando Vamos dizer assim O lugar da Nintendo Na questão De exclusividade Para um determinado console A ponta Capcom Produzi grandes jogos para o Playstation Até a Capcom Deu muita atenção ao Sega Saturn Muito mais atenção ao Sega Saturn Do que o Mega Drive As Square Grande Empresa De Final Fantasy Chrono Trigger Para o Super Nintendo De repente estava ali No console do Playstation Desembarcando Com o seu Final Fantasy 7 Que foi O grande divisor de águas Da geração Quando o Final Fantasy 7 Foi lançado O Playstation Foi de espalho Porque no Japão Ok Podemos dizer que o Sega Saturn Estava conseguindo levar bem as coisas Contra o Playstation Até o lançamento Do Final Fantasy 7 Para o console Da Sony Muito bem gente Foi um breve Um breve comentário A respeito Da guerra de consoles Mas Falando Do hardware Do Sega Saturn Para mim Ele não foi explorado A fundo Porque Tem ali A complexidade No 3D Mas Ele foi bem explorado Na questão 2D Porque A gente pode dizer Que o Sega Saturn Na questão 2D Ele é mais tranquilo De se programar Do que Programar um jogo Em 3D Muito bem Tem a questão Das transparências Também Que Muita gente diz Ah mas o Sega Saturn Não faz transparência Faz transparência sim Mas de um método Bem diferente Bem diferente Bem diferente Com relação Ao Playstation Agora Se a gente For parar Para pensar Se As empresas Conseguissem Extrair Ao máximo O hardware Do Sega Saturn Como é que a gente Poderia imaginar Um determinado jogo Em 3D Se a gente Viu uma qualidade Exuberante Para a época De Puzzle Dragoon Knights into Dreams Bunny Rangers Entre outros jogos E 3D Do Saturn Imagine se O Hedler Fosse Completamente Explorado Porque Eu penso Eu que Tudo bem As empresas Na época Ok Hoje A gente tem Muitos softwares A trabalhar Tanto é Que Os fãs Estão fazendo Trabalhos Maravilhosos Falando Dos Retro games Como Jogos do Mega Drive Consertar Alguns Problemas De determinados Jogos Para Mega Drive Master System Do Saturn Portar jogos Para Esses consoles Também Para o Dreamcast Até para o Super Nintendo Os consoles Da Nintendo Então Os fãs Eles Tão Tem hoje Várias Ferramentas Para Poder O Sofruir E Consertar Alguns Problemas Que tiveram Alguns Jogos Na questão Quando foram Lançados Inclusive Teve um fã Que Lançou Doom Consertou Alguns Probleminhas Do Sega Sato Embora Ainda Tenha Ali Alguns Snowdowns Mas O jogo Deu Uma Boa Melhorada Outros Jogos Também De Saga Sato Que deram Uma melhorada Como Castelvano Eu fiz Não sei Quantos vídeos De Castelvano Sim Of The Night Que foi Modificado Por fãs Cara Impressionante Hoje Hoje os fãs Possuem É claro Além de Criar Novos Jogos Portar Jogos Lançados Para uma Plataforma E que nunca Foram Na época Vamos lá Tem um Castelvânia Na verdade Não é o Castelvânia É o jogo Da Maria 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 Hermes Que foi lançado Para a plataforma Amiga Eu trouxe até Para o canal Aqui E estão portando Para o Sega Saturn Foi uma demo Que eu Joguei Os fãs Se aventurando Trazendo um jogo Do Sonic Para o Sega Saturn Em 3D Que na época O Sonic Extreme Foi cancelado O X-Men Beating Up Para o Arcade Que foi lançado No início Da década de 90 Sendo portado Para o Sega Saturn Enfim Outros exemplos Que eu posso Citar Mas aí O vídeo Vai ficar muito longo E que Os fãs A galera Assim Todos nós Aqui Para quem Quer Programar Para quem Quer portar Esses jogos Para quem Ama A programação Possui Hoje Várias Ferramentas Para o Sufruir E tentar Tirar Ao máximo Dessas ferramentas E também Explorar Ali Os algoritmos Do Red Do Sega Saturn Na época E naquela época Olha Eu penso o seguinte Ok Naquela época Nós não tínhamos Muitos Programas Como temos Hoje Mas As empresas Tinham Muitas características Positivas Grandes jogos Eu vou citar Por exemplo Aqui A área 16 bits Que para mim Foi a melhor Era Da história Dos games Com a guerra Super Nintendo Contra O Mega Drive O que tinha De jogos Que As empresas Faziam E conseguiu Também Superar As expectativas Por exemplo Star Fox Do Super Nintendo Virtual Racing Do Mega Drive Donkey Kong Contra A trilogia Para o Super Nintendo Está aí Jogos Que na época Fizeram as pessoas Sabe Ficarem Impressionados E eu me impressionei demais Também Quando eu vi Nossa Star Fox Aquele O Resident Evil 2 Estão lançando Para o Nintendo 64 Com as cenas E computação gráfica Ok Abaixou a resolução Das cenas Mas foi impressionante Assim Mesmo As empresas Naquela época Não tendo Software Que hoje A gente tem a rodo As empresas Faziam Coisas impressionantes Faziam Muitas coisas Impressionantes Ok Nós Tínhamos lá O C++ Que era Vamos dizer assim O carro-chefe Das empresas Para a programação De um jogo Para a criação De um jogo Enquanto o Saturno Poderia também Programar em C++ Sim Só que A Sega Dizia O recomendável Para o Sega Saturno É programar Em modo assembly E E assim O modo assembly Comparado com C++ Ele era um pouco Mais complicado E aí você junta A complexidade Do hardware Nossa senhora O recomendável Na época Era o C++ Mas A Sega Decidiu pelo outro Caminho E foi para o Assemble E aí Tipo As empresas Ficaram assim Nossa Como assim A gente não vai conseguir Extrair ao máximo O que esse Console Está Tendo aqui O que tem Nesse console Só que aí Quando eu olho Por exemplo Você está aqui O Street Fighter 2 Do Mega Drive Para mim Dava Para Capcom Fazer Algo melhor Porque Hoje A gente vê Uma versão Do Paron Em que ele Consertou Os erros Por exemplo As vozes rocas Dos personagens A questão Das cores Também Que deu uma melhorada Ali no cenário Já era bonito No Mega Drive E deu Uma melhoradinha O jogo Ficou muito bom Mas ficou Excelente O Final Fight O Final Fight Do Mega Drive Cara Que negócio Impressionante Do Nosso querido Mauro Xavier Incrível O que ele tem feito E aí Já vi pessoas Comparando O Final Fight Do Mega Drive Com o do Super Nintendo O Final Fight Do Mega Drive Mesmo estando incompleto É muito melhor Do que o do Super Nintendo Eu acho a versão Do Super Nintendo Muito fraca Na época Eu joguei para a câmera E quando eu fui jogar Hoje Nossa Eu não vou mais jogar Essa versão Ah mas era o máximo Que o Super Nintendo Conseguia fazer Não O Super Nintendo Poderia fazer Muito mais Do que aquela A versão lançada Do primeiro Final Fight O que acontece É que houve Um lançamento Feito às pressas E com isso O jogo Acabou sendo Feito às pressas E a gente Não tem modo Doce Play A gente só tem Dois personagens Para escolher Ao invés de três O cara Dava para fazer Muito mais E eu via Muita gente Falando Ah mas esse é o máximo O Super Nintendo Podia aguentar No Final Fight Poxa vida Gente Pelo amor de Deus Então Jogue o Final Fight 2 Ué Que pensamento é isso Não entendo O lançamento do Final Fight Primeiro do Super Nintendo Foi equivocadíssimo Muito equivocado Esse é um problema também De muitas empresas Na época Por que A empresa pedia Esse jogo Vai ser lançado Tal data Tá Qual data Em que ano Daqui a um ano Pera aí Mas não dá para fazer isso Em um ano Não interessa A gente tem que lançar Isso aqui Daqui a um ano E com isso Os programadores Ficavam loucos Da vida Poder Trabalhando demais Até hoje isso acontece Fazendo hora extra Para entregar o jogo Na data Que a empresa Pediu para entregar E nem sempre Saia do jeito Que eles queriam Superman 64 É um grande Exemplo disso O pior jogo Do Nintendo 64 Mas só para lembrar Para vocês Gente A culpa foi Da Warner Bros Que contratou A Titos E falou Eu quero esse jogo Em tal data Aí o Warner Foi lá pressionar 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 Fizeram o jogo Às pressas E o que eles entregaram Pasmem Foi a versão Alpha Aquele jogo Lançado para o Nintendo 64 Intitulado Superman 64 Não é nem a versão beta É a versão Alpha Alpha Dá para vocês Dá para vocês Terem uma noção Do que esses caras Faziam na época Gente Quando você tem Quando você tem Um determinado software Que é o recomendado Para aquela empresa Para produzir jogos Que é diferente Que temos De hoje em dia Você precisava Deixar os caras À vontade Para poder Tirar o máximo Quase 100% De um determinado Jogo Para um determinado console É claro que no início de vida Do console Difícil demais Chegar Ao máximo Que o hardware Está propondo Normalmente Lá para o final de vida Faltando Ali no Antepenúltimo Não Vamos botar aqui No penúltimo ano De vida De um console No quinto ano Do console Normalmente Eles Conseguem Chegar Muito próximo Daquilo Que o hardware Está pedindo Eles vão escalando 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 os degraus Vão entendendo Vão vendo ali O que pode ser feito Aqui O que pode ser mudado Aqui Ah o que eu podia Fazer aqui Opa Vamos pegar A característica De um jogo Aqui Para a gente Tentar Melhorar A gente pode Se inspirar De um jogo Aqui na programação Do jogo Vamos melhorar Uma coisa Aqui Outra ali E pronto E assim O jogo Entregava Realmente Aquilo Quase Aquilo Que o Hedro Estava Propondo Mas chegava Bem perto Da perfeição Vamos dizer Assim Portanto Eu não consigo Ver Hoje Hoje O Sega Saturn Sendo 100% Explorado Na época Não foi 100% Explorado Não foi 100% Explorado Da mesma forma Que na minha opinião Na época O Mega Drive Não foi 100% Explorado O Super Nintendo Provavelmente foi Ou 95% 95% Explorado Não sei É o certo Estou chutando Aqui O Nintendo 64 Foi 100% Explorado Depende Pode ser que sim Muita gente Diz que O Resident Evil 2 Era o máximo Perante Ao tamanho Do cartucho O máximo Que podia Chegar O console Outros Diziam Que o Perfect Dark Era o máximo Ou Conker's Bad For Day E os jogos Da era 8 bits Do Nintendinho E do Master System Naquela época Pra mim Não foram 100% Explorados Eu acho Até Que Pra cada Console Pra sua Geração Enquanto Eles estavam No mercado Sendo lançados Os jogos Pra esses consoles As empresas Não Colocavam Não conseguiam Colocar O Headrock Ao máximo Explorar O Headrock Ao máximo Mas As empresas Tinham Muita bala Na agulha É É por isso Que eu contesto Eu vejo Muitas pessoas Poxa Mas as empresas Na época Não tinham As ferramentas Que temos Hoje Tudo bem Mas as empresas Tem mais cacife Tem mais din din E com isso Poderiam contratar Grandes programadores Né Não dizem Que lá fora Por exemplo Lá não dizem Não querendo também Menosprezar Ninguém aqui do Brasil Gente Pelo amor de Deus Mas não dizem Por exemplo Que Lá nos Estados Unidos Se paga melhor Para Um programador Não dizem Eu vou pensar São caras também Trabalha pra caramba Parece que não tem Vida Vai lá Pra empresa Faz a parada Depois Dorme em 4 horas Depois volta pra empresa Alguma coisa assim Gente É impressionante Por isso que Quando eu vejo Alguns jogos do Mega Drive Em que os fãs Estão Consertando Jogos já lançados Melhorando Como Street Fighter 2 Lançando Jogos que foram Lançados Por uma plataforma Importando Para o Mega Drive Como O Real Bot E Fatal Fury Jogos Pro Sega Saturn Que estão sendo melhorados Como Castlevania Doom Entre outros Até sendo portados Na minha opinião Esses consoles O Sega Saturn Que principalmente Já que o título É sobre Mais o Sega Saturn O Sega Saturn Não foi 100% Explorado Mediante A complexidade Do seu hardware Eu acho Muito Mas muito Difícil Ele ser 100% Explorado Acho isso Muito Difícil Mas aí vem uma questão Será que Para cada console Será que Cada console Foi 100% Explorado Pode ser Para um E sim Para outros Não Mas é discutível É algo Discutível Discutível Cada um Vai ter a sua opinião Cada um Vai dizer que O Super Nintendo Foi Que o Mega Drive Foi Ou que o Mega Drive Não foi O Super Nintendo Não foi Que o Sega Saturn Não foi Que o Playstation Também não foi Enfim É muito pano na manga É muito pano na manga Esse assunto Gente Então Vocês podem comentar A vontade aqui O que vocês Acham Desse assunto Que é É complexo É bem complexo Eu Por exemplo Eu Não a gente Muitas pessoas Não ficam Com a pulga Atrás da orelha Mas eu vou falar Por mim Eu fico muito Com a pulga Atrás da orelha Se Todos os consoles Foram Ao máximo Explorados Talvez O Super Nintendo Tenha sido Acho que o Super Nintendo Foi explorado Ao máximo O Sega Saturn Com certeza Não foi O Sega Saturn Com certeza Não foi Mas os outros consoles Mas imagine Se um dia Alguém conseguir Isso Sim Mediante O avanço Da tecnologia Mediante O avanço Das ferramentas De programação Que estamos Tendo Atualmente Pode ser Pode ser Que essa distância No caso Do Headward Do Sega Saturn Possa ser Encurtada E as coisas Podem Ser Não vou dizer Mais simples De trabalhar No Headward Do Sega Saturn Mas Menos Complicadas Bem menos Complicadas Enfim Bom É isso Gente Eu acho Que Futuramente No futuro Pode ser Um futuro Distante Os fãs Vão conseguir Explorar Ao máximo O Headward Do Sega Saturn Isso vai demorar Isso vai demorar Mas Com o avanço Da tecnologia Com as ferramentas De programação Ferramentas De trabalho Que estão aqui Disponíveis Para que qualquer Pessoa Possa Pegar E o Sofrer Essa distância Pode ser Diminuída Então é isso Meus amigos O vídeo Muito bacana Muito complexo Dá muito pano Na manga E vocês podem Comentar à vontade Beleza Comentem à vontade Sobre esse assunto A opinião de vocês O que vocês acham Disso tudo Se o Sega Saturn Pode ser um dia 100% explorado Se já foi Ser impossível Enfim E eu claro Você tem outros consoles Aqui Porque Tem grandes jogos Para cada console E citando exemplos De jogos Também Para cada console A qual Eles foram Designados Então meus amigos Muito obrigado a todos Por assistirem esse vídeo Até o final Não esqueçam Se inscrevam aqui no canal Que vocês vão ficar ligados Em tudo sobre o Sega Saturn Aproveitem para dar o like Madeira nesse vídeo E redes sociais Instagram e Facebook Links na descrição Desse vídeo Valeu meus amigos Abração para todos vocês Vou ficando por aqui Até a próxima E vida longa O Sega Saturn Tchau 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 Tchau